Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como adicionar shortcode no seu site pelo plugin do Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar a página do painel do WordPress. Então, já estou aqui no painel. E o que nós vamos fazer em seguida é acessar uma página com o Elementor. Então, nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral. E vir na aba de páginas. Vamos clicar. Será, então, aberto a aba de páginas. Aqui vai ter todas as páginas que você tem criado. Eu ainda não tenho nenhuma. Eu vou criar uma nova para esse vídeo. Porém, você pode entrar em qualquer uma que tenha os Elementor. Então, o que eu vou fazer é vir acima, clicar em adicionar nova página. Será aberto o editor de páginas. E aqui, vamos ter a opção de adicionar título. E eu vou colocar como página tutorial. Então, vai ser apenas um nome de exemplo. E agora, depois de colocar o título, nós vamos acima, clicar no botão editar com o Elementor. Será, então, aberto a página do editor do Elementor. E aqui, no lado esquerdo, então, vai aparecer todos os blocos do Elementor. E do Elementor Pro, que é o Elementor Pago. E o que nós vamos fazer, então, aqui a página, ela está em branco. E logo, no meio, aqui, eu vou clicar no ícone de mais. Escolher uma estrutura. E eu vou escolher a primeira. E que vai ter uma estrutura base apenas para a gente poder estar seguindo esse tutorial. Então, agora, o que nós vamos fazer é vir, então, aqui do lado esquerdo. E descer a tela. No começo, vai ter a opção dos básicos. Depois, vai ter o Pro, que é a opção dos pagos. Então, eu vou diminuir, pois a gente está usando o Elementor gratuito. E, em seguida, vai ter o Geral, que são algumas opções gratuitas também. E nós iremos descer mais um pouco a tabela, até achar a opção escrito Short Code. E aqui, então, nós vamos clicar e arrastar o Short Code para o campo onde a gente quer colocar. Então, eu vou colocar aqui na exceção. Soltar. E o Short Code vai ter um campo para a gente adicionar aqui o código que a gente quer colocar do Short Code. O Short Code aqui, ele vai variar muito do que você quer fazer. Então, cada plugin, cada função tem um Short Code. Eu não vou liberar nenhum Short Code nesse vídeo, pois aqui vai depender. Cada coisa, se eu for dar apenas de exemplo, você vai simplesmente dar um Ctrl V e colar o Short Code que você quer adicionar. Nesse exemplo aqui, eu coloquei um Short Code de formulário de contato do plugin WPerformance. E, do seu lado, você vai colocar o Short Code que você desejar. E, com isso, já vai aparecer na tela o que você inserir. Então, o Short Code, ele não é nada mais, nada menos que um texto que vai redirecionar para algum script dentro do seu WordPress. E o Short Code não tem muitas configurações que você pode fazer, apenas essas configurações. E o avançado que aí você pode editar a parte do margin, do pending, padrão de todos os blocos aqui do WordPress, no Elementor. Mas, com isso, você vai inserir o Short Code que você tem aqui nesse campo de Short Code, ele vai ser adicionado na sua página. Depois de você adicionar o Short Code, basta atualizar a página. Então, para atualizar, vem do lado esquerdo inferior e clicar no botão atualizar. E, com isso, já vai salvar corretamente o Short Code que você inseriu no Elementor. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!